Jovens músicos da comunidade de Heliópolis tiveram nesta segunda-feira uma aula com o maestro da Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Para todos, foi uma oportunidade de trocar experiências sobre música e a vida. O som impecável da orquestra ecoa pelo Palácio da Música Clássica, a Sala São Paulo. No palco, mais de 70 músicos da Orquestra Sinfônica de Jerusalém, regidos pelo consagrado maestro Jerucham Sharowski. Um arranjo de sons, instrumentos afinados, músicos precisos e um intercâmbio de conhecimento onde a música não respeita. Da Sala São Paulo, uma das mais imponentes do país, para Heliópolis, uma das maiores comunidades brasileiras. Mais precisamente, para a sede desse instituto, que tem mudado a vida de centenas de crianças e jovens através da música. É a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, a primeira criada e mantida em uma comunidade brasileira. Se a noite havia sido de concerto de gala, amanhã foi de aprendizado. A visita de um dos maestros mais respeitados do mundo, que já desenvolveu projetos sociais importantes no Brasil. Sharowski e Comitiva conheceram as salas do instituto, onde crianças bem pequenas fazem os primeiros ensaios e se aventuram nas notas musicais. Sempre para nós, músicos, poder receber alguém que é referência é bacana. Então, certamente, para os nossos alunos poderem hoje ter uma masterclass com ele, vai ser incrível, porque é sem ensaio. Vai chegar lá na hora, maestro, abaixa a mão, solista, toque e orquestra, acompanha. Jéssica veio trazida por uma amiga há oito anos. Hoje, como trompista, é uma das integrantes da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Vim por diversão. Achava que era só um hobby que eu ia levar para a vida, mas acabou se tornando minha profissão. Numa aula emocionada, Charóvis que se empenha em compartilhar seu talento, com generosidade e em detalhes que perseguem a perfeição. Um dia inesquecível que reuniu na comunidade grandes e jovens estrelas, como a solista Daniela Acta. E, por que não, os futuros talentos da música pelos concertos do mundo. Aqui podem surgir músicos maravilhosos. O Brasil tem a base para ter músicos do mais alto nível do mundo. O Brasil tem a base para ter músicos do mundo.